Olá outra vez, aqui estamos nós, aqui estamos, 3 horas e 14 minutos para a nossa piscina. 2 quilómetros de mais. Faltam-nos para aí 2 quilómetros. Hemos tomado mais que 2 litros de água cada um. Já bebemos cada um de nós, olha, um beijo de flor. Oh awesome! Nem sequer se consegue ver onde é que nós viemos, porque é tão longe, já estou a ficar cansado. Agora não pode haver o rio. Já não se consegue ver o rio. A Caitlin está na maior, eu estou mais cansado que a Caitlin. Já bebemos mais 2 litros de água cada um de nós. E pronto, é a vida. Cá estamos. Grand Canyon Hike. Mais alguma coisa, Caitlin? Mais alguma coisa, não é? Pois, pois claro, aqui estamos. Todo perfeito, todavia. Tudo bem, tudo bem. OK, estamos quase no fim. Quero tomar um banho quando chegamos. Queres tu e quero eu. Eu estou. E pronto. Ok. Over and out. 3 horas e a half. Ah! Estamos a 1.600 metros de altitude. Estamos agora a 1 milho de alto. Por cima do nível de água.